No dia 28 de maio, acontece a terceira edição da Jornada de Popularização da Ciência. As instituições envolvidas são o FSM, o Nifra e o Unicinos. O público-alvo do evento são professores, pesquisadores e alunos das três instituições, além de professores da Rede Pública de Santa Maria e região. Informações e inscrições estão disponíveis no site que aparece no vídeo. Mariana Fontana, repórter TV Campus. Mariana Fontana, repórter TV Campus.